Oi gente, tudo bem? Eu tô passando aqui bem rapidinho pra dar um recadinho pra vocês. Faz um tempinho que eu não tô postando vídeo aqui porque eu tô achando muito difícil tentar conciliar a minha vida doméstica, de mãe, esposa, com o YouTube. Sendo assim, eu criei um Instagram que se chama Home250, vou deixar o link aqui pra vocês. Ele é só sobre organização da casa, receitas, dicas, DIY e tá muito legal. Já postei várias fotos, tô fazendo posts que assim fica mais legal e eu acabo separando o cantinho materno que é algo mais entre mãe e filho, família, do Instagram da nossa casa. Então eu convido vocês a seguir, eu não vou deixar de postar vídeo no YouTube, assim que der eu volto a postar, mas lá é algo mais em tempo real, eu tô postando bastante stories e tá ficando bem bacana. Então eu convido vocês a seguir, o link tá aqui embaixo. Tchau.